Salve, salve, meus irmãos de fé! Hoje eu vou ensinar aqui um banho de assento para as pessoas que tem problema de comemorroida esse probleminha com esse carocinho que dá na porta do ânus do tamanho de um grão de feijão, que arde, que dói que incomoda até na hora da pessoa fazer necessidade é muito ruim, eu vejo muita pessoa sofrendo com isso e tem essas três plantas que são muito poderosas são plantas anti-inflamatórias que curam isso hoje eu vou mostrar aqui eu vou ensinar a vocês a fazer um banho de assento com a guiné, com a tansagem e com a licri quando as pessoas vão no médico, na farmácia eles sempre mandam tomar banho de assento banho na água morna mas só o banho na água morna não adianta que não tem nada ali para poder desenframar aquela área que está enframada aquele caroço que está ali doendo para tirar aquela dor então essas plantas vão tirar aquela dor e vão desenframar essa área afetada de vocês é você escolher essas plantas a guiné, colher a tansagem e o alicri então vocês lavam bem ela para poder tirar as bactérias sujo dela e vocês põem um litro de água para ferver quando ela estiver fervendo bem, bem mesmo soltar bastante o sumo dela o que vocês vão fazer? vocês vão pegar uma bacia vai colocar um litro e meio de água fria dentro da bacia vocês vão pegar essa água fervida com essas plantas vão coar ela e vocês vão despejar dentro da bacia até temperar a água para ela não ficar muito quente para vocês não poderem se queimar com ela vocês vão ter que sentar ali para não se queimar então vocês vão ficar uns 15 minutos sentados naquela bacia sobre o poder que essa planta vai saltar sobre aquela água que é a guiné aqui é a tansagem e essa aí é o alicri eu tenho certeza que essas plantas vão desenframar aquela área afetada entendeu? e vocês com 20 dias, um mês vocês não vão ter mais nada gente olha o que eu estou falando mais nada vocês podem procurar aí sobre essas plantas aí são plantas elas são anti-inflamatórias ela desenframa aquela área que está inflamada e vai deixar vocês novamente como vocês eram antes sem nada livre dessas dores dessas coceiras dessa ar de dura que eu vejo as pessoas comentarem que arde muito e você não vai precisar nem passar pulmada mais porque no primeiro banho que vocês tomar se vocês fizerem o banho de assento com essa planta aí vocês já vão sentir 50% de melhora mas vocês tem que tomar duas vezes por dia na parte da manhã e na parte da tarde entendeu? ficar uns 15 minutos sentados nessa bacia com essa água aí vocês vão ver vocês vão se curar aí depois vocês vêm cá e deixam o comentário de vocês aí tá bom? fica com Deus aí não esqueça de inscrever no canal e deixar um likezinho para nós aí tá bom? não esqueça essa é a guiné a tançagem e o alicri aí se vocês não tiver essas três plantas tiver duas toma com duas se não tiver tiver só uma só toma com uma não tem problema não vai ver que vocês não tem a planta em casa mas tem uma aí talvez vocês tenham a guiné ou talvez vocês tenham o alicri ou talvez você tenha a tançagem não tem problema não gente pode fazer que vocês vão se curar e eu garanto entendeu? garanto mesmo que o poder das plantas é maior que o poder dos remédios valeu galera um abraço aí fica com Deus um grande axé